Desculpa Playboys, Ada, mas é deles que nós gosta Os Agroboy da roça, os Agroboy da roça Desculpa Playboys, Ada, mas é de nós que elas gosta Os Agroboy da roça, os Agroboy da roça Aqui nós planta nelas, planta mil e planta soja Os Agroboy da roça, os Agroboy da roça Respeita a roça, caralho Desculpa aí Playboy Mas é dos Agroboy que elas gostam Respeita a roça, caralho Vem, vem